Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Nós já estamos cansados de ouvir dizer que a Rede Globo de televisão é uma emissora que não respeita o povo brasileiro. É uma emissora que faz uma programação focada completa e absolutamente nos seus próprios interesses, sobre a maneira, nos interesses políticos. Nós temos visto esse comportamento em diversas eleições. E muitas pessoas, de tão alienadas pela programação da própria Rede Globo, terminam não admitindo essa realidade. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou demonstrar, por A mais B, como a Rede Globo realmente trata a população brasileira. Como ela trata os seus espectadores. Por isso, eu peço que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. A Rede Globo de televisão surgiu em 1965, logo depois da instituição do governo militar, numa operação suspeitíssima com uma empresa estrangeira chamada Time Life. Isso gerou, inclusive, uma CPI no Congresso Nacional. E a Rede Globo, Roberto Marinho, escaparam única e exclusivamente por conta do AI-5, ato institucional número 5, que em 1968 decidiu suspender as atividades parlamentares no Brasil. Um ato discricionário do regime de exceção na época. Isso salvou a emissora e, depois dali, rapidamente, ela se projetou como a mais importante televisão do Brasil. Existem vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar nos cards aqui acima para você acessar e conhecer um pouco mais sobre essa história da Rede Globo de televisão. Porque, nesse vídeo, nós queremos demonstrar como a emissora manipula o cidadão brasileiro. Como ela utiliza sua programação jornalística, sua programação de novelas, a área de dramaturgia para direcionar o indivíduo aonde ela quer. Ela coloca ele ou colocava ao longo de muito tempo. E só tinha um jeito. Muita gente dizia o seguinte, se você não está gostando da emissora, mude de canal. Se as demais emissoras não interessam a você, desliga a TV. E muita gente tem desligado a TV. Eu conheço gente que há mais de ano, um ano e meio, dois anos, três ou quatro anos, não assiste mais a programação jornalística da Globo. Eu, por exemplo, estou exatamente com seis anos que não assisto mais a programação jornalística da Rede Globo, exceto por alguns momentos, como, por exemplo, recentemente, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E tudo isso por interesse meramente jornalístico. Não absolutamente por ser audiência, por ser espectador cativo, que eu acho que ela não os tem mais na mesma quantidade que tinha há, pelo menos, dez anos, quinze anos passados. Mas, olha, eu quero fazer nesse vídeo uma demonstração de como a Globo manipula. E, para isso, eu quero falar sobre uma produção de teatro, tá? Que foi feita exatamente no mesmo ano em que surgiu a Rede Globo de televisão, no ano de 1965. O berço do herói é uma peça escrita pelo Dias Gomes durante o governo militar. O texto, ele foi censurado por supostamente agredir a idoneidade das forças armadas. E conta a história de Cabo Roque, que, a princípio, é tratado como herói de guerra e endeusado em sua cidade natal. A cidade, por causa dele, passa a se chamar Cabo Roque. Todas as atividades começam a girar em torno de sua figura mítica. Ele se transforma num mito, numa verdadeira lenda. E já está se discutindo, inclusive, a sua beatificação. Porque há gente na cidade que diz, olha, ele está produzindo milagres. O Cabo Roque fez minha filha andar, fez o meu filho voltar a enxergar. Meu pai estava com uma doença incurável. Já tinha sido desenganado pelos médicos e foi curado. Eu fiz umas preces para o Cabo Roque e ele curou as pessoas. E ele estava se transformando num santo para Cabo Roque, tá? Segundo a lenda, ele teria enfrentado corajosamente os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E motivado o seu batalhão a seguir adiante num terreno minado, numa batalha completamente desproporcional. E fez com que as tropas brasileiras ganhassem aquela batalha. Só que ele teria morrido no confronto. E por causa disso, por causa do seu heroísmo, ele passou a ser realmente endeusado na sua cidade natal. Ela era asa branca e passou a se chamar Cabo Roque por causa exatamente do Cabo Roque. Só que o Cabo Roque, ele não morreu. Na verdade, muitos anos depois, ele reaparece na cidade. Fica zanzando por ali, vai numa lanchonete, vai num bar de esquina, fica andando na praça. Ninguém o reconhece. E aí ele chega no meio da praça e olha para uma estátua. E aquela estátua é exatamente a sua personificação. Ali ele se vê naquela estátua. Quer dizer, ele disse, aqui sou eu. E logo ele é avistado pela viúva porcina que mora em frente, que seria a viúva do próprio Cabo Roque. E aí aquilo faz com que os poderosos da cidade entrem em polvorosa. A viúva porcina se junta com o Chico Malta, que era o deputado federal importante, a maior liderança política, com o padre, com o senhor das medalhas, que fabricava medalhas do Cabo Roque, com os santeiros, com toda a classe econômica e poderosa daquele lugar. Por quê? Na verdade, a viúva porcina era uma mulher dama da capital baiana que o Cabo conhecera muito ligeiramente como mulher dama num ambiente noturno da capital. Ele avisa para ela que não morreu na guerra. Só que aquilo deixa todo mundo apavorado. E aí, ele que não está morto, agora tem que morrer. Então, isso aí mostra a manipulação daqueles poderosos daquele lugar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quer dizer, isso aí foi depois transformado numa novela também. Eu chego já já lá. Mostra a manipulação dos poderosos daquele lugar. Quer dizer, o camarada, ele não estava morto, mas tinha que estar morto. Por quê? Porque se ele não estivesse morto, todos os negócios iriam capitular. Todos os negócios iriam por água abaixo. Tudo aquilo que se formou em torno da lenda, em torno da figura do Cabo Roque, deixaria de existir. Então, a luta agora daquelas pessoas de poder seria dar fim à existência do Cabo Roque. Então, ele é um exemplo muito claro de como as pessoas comuns são manipuladas por aqueles que estão no poder. Todo mundo acredita que ele está morto, mas ele não está morto. E aqueles que não sabiam que ele continuava vivo e que exploravam a sua imagem, de repente descobrem que ele está vivo. Só que ele não pode continuar vivo. Bom, em 1975, o Dias Gomes tentou levar essa peça para a televisão. Ele foi contratado pela Rede Globo, só que ela foi censurada de novo. Ela já tinha sido censurada durante o regime militar, em 1965, foi proibida porque prejudicava a idoneidade das Forças Armadas. E, quando foi em 1975, tentou levar para... Achou que a censura já tinha arrefecido, só que não. E aí, já tinham filmado vários capítulos. A Janete Clare, que era a mulher do Dias Gomes, foi chamada às prensas para fazer uma novela correndo e substituir aquela novela da Globo que chamava-se Roque Santeiro. Vinte anos depois, finalmente o texto foi autorizado pelo Ministério da Justiça, através do Departamento de Censura da Polícia Federal, ainda nos extertores do regime militar. Em 1985, com o mesmo formato de uma década atrás, o Roque agora era o Santeiro. E a novela se chamava exatamente Roque Santeiro, com média de 80% de audiência. Roque ficou Roque, só que não era mais um herói de guerra, e sim um simples fazedor de santos que enfrentou o bando do temível navalhada e teria sido morto em combate com os cangaceiros. Na verdade, ele conseguiu fugir e todos o imaginavam falecido, passando a adorá-lo. Asa Branca, o nome da cidade, se transformou em Roque Santeiro. E a lenda do Roque enriqueceu muita gente. Medalhas, como eu disse, santos, cordéis, a própria igreja católica. Ninguém queria o Roque vivo, só que, de repente, o Roque reaparece. É o José Vilker, você lembra? José Vilker, Regina Duarte, Lima Duarte, O Chico Malta se transforma em Senhorzinho Malta. Foi uma novela muito bem escrita, muito bem interpretada, formidável novela, e que mostra exatamente essa manipulação de que eu estou falando, como é que o sistema globo de comunicação faz com as pessoas. Eles induzem as pessoas a acreditar naquilo que eles querem que se acredite. De repente, todo mundo sabe que o Roque está vivo, mas as pessoas têm que imaginar que ele continua morto, porque, senão, todo aquele império vai por água abaixo. Inclusive, o império dos bordéis, né? Quem não lembra? Onde fica a igreja? Aí o camarada fica desse lado. Aí o camarada vai para o outro lado, porque do outro lado é o bordel. Pelo menos essa é a filosofia que é passada na novela Roque Santeiro. Tem também um personagem muito interessante lá, que é o professor Astromar Junqueira. O professor Astromar Junqueira vira lobisomem, é interpretado pelo magnífico ator Rui Rezende. A filosofia é a seguinte, se ele não está morto, tem que estar. Se não estiver, tem que morrer. E aí, no final das contas, quanto mais gente vai descobrindo que o Roque está vivo, quanto mais gente vai tomando conhecimento daquilo, mais os negócios vão perdendo força, vão enfraquecendo, e os poderosos da cidade têm que dar um jeito nisso. No final da novela, o Roque Santeiro vai embora, é mandado para fora. Não acontece o que acontece na peça original. Na peça original, ele é morto. Na novela, eles mandam ele embora. Isso demonstra o quê? Demonstra o seguinte, desprezo pela nossa individualidade, a Rede Globo não respeita as pessoas, ela nos transforma num ser coletivo, num ser que segue piamente as suas determinações. Manipulação através de novelas. Coloca todas as pessoas na frente das novelas, passa uma mensagem, institui isso como uma impostura subliminar e faz com que você adote posturas políticas de acordo com os interesses da emissora. Manipulação através de novelas. Aliás, manipulação através de novelas, não, através do que nós já falamos, através de jornais. Telejornais da emissora deixam de fazer notícia para colocar dentro da notícia uma mensagem editorial. Porque o editorial, ele é a opinião. O editorial, ele reflete o conceito que a emissora estabelece para determinadas situações. Houve manipulação não apenas no jornalismo, segundo informações, teve um livro muito interessante, Notícias do Planalto, onde ele, o autor, fala sobre a manipulação daquele debate. Depois a cobertura jornalística deu mais tempo para o Collor e menos tempo para o Lula. E a novela falava sobre o Sassá Mutema, um elemento sem qualquer instrução formal, um elemento completamente analfabeto, que chega ao poder através da vontade popular e começa a fazer as maiores aleivosias. Se bem que nessa parte, a Globo da União até profetizou, né? Que o Lula demorou a chegar, mas quando chegou... Então, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.